O movimento agora chega a Barretos pela iniciativa das Mulheres da Comunidade Santa Maria Madalena da Paróquia de São Luís Gonzaga de Barretos. A criação do primeiro grupo barretense do movimento Mães que Oram pelos Filhos recebeu o apoio do paroco da Paróquia de São Luís, Padre Cláudio Aparecido Beraba. Ele surge justamente a partir da própria vocação da mãe. A mãe é por excelência cuidadora e justamente mães preocupadas com a problemática dos filhos que hoje estão desorientados na questão da fé, na questão da crise de valores, na desorientação do modo como vivem. Então passaram a começar a rezar, reunir em Vitória no Espírito Santo em 2011, começaram a rezar pelos filhos, justamente para que eles não se perdessem, não se desorientassem diante de Deus e também não se desorientassem diante da realidade que os confunde no mundo. A oração hoje não está mais desligada da prática, não está desligada da realidade. Nós vemos Maria mesmo, ela faz uma leitura da realidade. E é claro que as mães vão se reunir não só para rezar, mas também para discutir as posturas que elas podem tomar na educação dos seus filhos. Segundo a integrante da comunidade Santa Maria Madalena, algumas mães já se reuniam na paróquia e ao sentirem a necessidade de ampliar um trabalho voltado aos filhos, descobriram que já existiu movimento com esse propósito na Igreja Católica. O movimento vem crescendo e hoje 578 grupos já estão cadastrados pelo país. Existem também 11 grupos cadastrados no exterior. A gente começou assim, teve a inspiração de rezar pelos filhos. Então a gente todo terço, era um terço pelos filhos, nós rezávamos, né? E assim nós fomos durante bastante tempo rezando pelos filhos. Até que surgiu a ideia assim, de abrir o grupo. Aí veio uma amiga minha, do Maranhão, né? E falou lá do grupo deles que era muito bom, que às vezes o dia que tinha menos era sem mulheres, né? Sem mães. Aí surgiu, aí despertou aquele desejo enorme, né? E aí eu conversei com essa menina, aí elas acharam muito bom, ficaram tudo alegres, né? Aí dali pra frente eu vim falar com o padre, o padre abraçou também a causa. O encontro de formação do grupo está agendado para o dia 1º de junho, no próximo sábado, na paróquia de São Luís, no bairro Rios, no Salão Paroquial, das 14 às 18 horas. Ele está começando a partir aqui da paróquia São Luís Gonzaga, mas a nossa intenção é que outras paróquias, né? Se inspirem nessa iniciativa e possam criar também em suas paróquias esse mesmo grupo das mães que oram pelos filhos. As reuniões do primeiro grupo mais que oram por seus filhos, da Diocese de Barretos, terá um encontro semanal. Todas as quinta-feiras, vai ser todas as quinta-feiras, às 7 e meia da noite, nós vamos começar na igrejinha, lá no fundo, né? Aí conforme a coisa for aumentando, aí a gente pode vir para a paróquia, né padre?